Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo dos Dinossauros, que está falando aqui é o Rodrigo, dono do canal Mundo dos Dinossauros e Rodrigo Racefish, isso mesmo! E hoje estamos aqui de família Ravage Apex, isso mesmo, o ápice dos Ravages, o Ravage Supremo, o Ravage mais poderoso que vocês irão encontrar em todo o seu arco. E hoje estou aqui com meu filhotinho pequenininho aqui, tá vendo? Estou ensinando ele a caçar e estamos migrando para um novo território. Por que, Rodrigo, vocês estão migrando? Cara, nós estamos em um local um pouco hostil. Há pouco tempo atrás, minha parceira foi abatida por uma outra criatura muito grande que acabou fugindo com o tempo e tal, Mas eu não desisti de lutar e vou migrar para outro lugar, vou fortalecer o meu filhote e quando ele estiver totalmente forte, aí sim nós vamos poder voltar e nos vingarmos dessa criatura. Mas eu não tenho nenhuma pressa para isso, porque a pressa é a inimiga da perfeição. Se você tem pressa para conquistar algo, cara, pode ter certeza que talvez esse algo não saia com tanta perfeição. Isso mesmo, então eu e meu filhote vamos nos fortalecer, tanto eu quanto ele. Opa, mano, olha o que já vem aqui, o Carnotauro. Vou atrair ele para cá para o meu filhote bagaçar ele, ó. Vem filhotão, vem filhotão. Vamos pegar esse Carnotauro, vem pegar, vamos pegar, vamos pegar. Para cima dele, uma só, o Carnotauro já caiu, vem. Esse daqui é cagão, mano, esse daqui é cagão, filho. Esse aqui nem é adversário para a gente, não. Nós precisamos encontrar criaturas grandes, criaturas gigantes para a gente poder encontrar. Isso, vem, ó. Vamos por aqui, vamos por aqui. Eita, mano, olha o Tiorns bem aqui no meio, aqui, ó. Eu não sei se eu vou pegar esse bichinho aqui. Vou pegar logo os dois, já que é um casal, não vou deixar só um, né? Não vou fazer isso, né, filho? Vou acabar logo com os dois, pronto. Carninha de peixe é bom, filho. Carninha de peixe é bom. Eita. O que é aquilo ali, velho? É uma cabra de fogo? Mano, essa cabra é braba, hein? Eita, mano, eu vou morrer? Meu Deus do céu, ela é forte, velho. Olha aí, calma. Eu vou tacar a porrada nesse, nesse, nesse bode, velho. Ele é forte. Vamos lá, filhote. A gente tem que sair daqui e chegar a um lugar que tenha abundância em comida, mano. O quanto antes, né, que eu não posso ficar para a vida inteira aqui nessa ilha esperando. Ó, se você for ver, a gente está achando pequenos insetos por aqui. A única criatura grande que a gente encontrou foi aquele Carnotauro, velho. Mas, fora isso, eu não estou conseguindo encontrar nada. Mano, essa ilha é toda bugada, ó. Umas árvores aparecem, ultrassomem. Vai entender, mano. Isso aqui não é bug do jogo. É, não é meu computador, não, viu, galera. Isso aqui é do jogo mesmo, que é bugadão, velho. É o Arc Leg Bug, mano. Só pode. Vamos atravessar aqui. É, aqui já dá para atravessar, já. É, só que dois ravagens. Atravessando um lago, filho, é perigo na hora. Porque nós somos bem devagarinho, ó. A sorte que não tem piranha por aqui, velho. Vamos atravessar logo, filhote. Vamos atravessar logo. Porque eu não quero correr o risco, não, hein. Venha, 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 venha. Bora, filhote. Bora, filhote. Acelera o passo, filho. Acelera o passo. Porque eu não estou afim de ficar perdendo tempo aqui, não. Vamos lá, vamos lá. Eita, mano. Olha o tanto de raptor que tem aqui, velho. Outra raptor. Eu vou descer a pancada, ó. Toma. Mais um. Boa! É, velho. Esses raptors não têm força contra mim, não, velho. Eles já tentaram. Mas a patada do ravagem aqui, filho, é mais poderosa. A gente não aguenta com isso aqui, não, filho. Não aguenta. Olha o paraceratério. Eita, paraceratério. Será que a gente consegue pegar o paraceratério? Sim ou não? Já comente, mano. Já deixe nos comentários que eu quero saber, hein. Comente aí. Será que eu vou conseguir? Sim ou não? Sim ou não? Comentou? Comentou? Então, bora lá, hein. Eita. Vou por aqui. Venha, 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 venha. E pula. Vamos. Segura. Já foi. Quem comentou que sim, acertou. Essa ilha é bem grande, velho. Até pra sair dela dá trabalho, mano. Vamos por aqui, ó. A gente dá trabalho pra gente sair da ilha, mas... Nós vamos conseguir. Pode ter certeza disso. Cara, eu tô no começo da ilha ainda. Olha o tanto que eu já andei, velho. Tem muita coisa pra gente atravessar ainda. Fora da ilha aqui, as coisas complicam ainda mais. Porque vai... Olha, velho. Olha que árvore bugada, velho. Daqui a pouco ela aparece, quer ver? É, apareceu não. Quando sairmos dessa ilha aqui, a coisa vai complicar porque a gente vai começar a encontrar não só criaturas pequenas, mas sim... Tiranossauros, Dignotossauros, Apex de outras espécies. E aí sim vai ficar complicado. Criaturas Dark, Alphas e tudo, velho. Aparecer de tudo que é bicho aqui. Eu tenho que proteger só meu filho. Se meu filho tá no bem aqui, eu tô de boas. Olha, essa parte do lago é mais longa, velho. Eu tenho que atravessar por aquele lado. Olha lá, as árvores tudo sumindo, ó. As árvores sumindo. Era pra aparecer, tá sumindo, né? Vai entender. Agora, por quê? Eu quero ver você acertar porque tá assim, mano. Muitos vão comentar. É o arco, filho. É o arco. Então, não tem jeito. Filhote. Filhotinho. Vé, cadê meu sarnento? Véi. Meu filhote foi para onde, véi? Ah, tá aqui, sarnento. Bora lá, sarnento. Bora. Isso. Vamos por aqui. Sarnentuzinho é brabo, filho. Segura. Vamos pular por aqui, ó. Vamos pulando. Vamos pulando. Vamos pulando. Ele tá vindo com tudo. Ó aqui, ó. Essa parte aqui dá pra gente atravessar mais de boa. Vamos lá, sarnento. Vamos lá. Cuidado, hein? Cuidado. Tome cuidado. Porque cada ilha dessa aqui pode conter uma nova surpresa que a gente não tá esperando, né, véi? Eu não tô afim de ter surpresa, não. Esperar o sarnento chegar aqui que vai demorar uns 5 milhões de anos, mas ele chega. Aí, ó. Já tá pertinho do outro... De sair dessa ilha, véi. Vamos só esperar o sarnento te aproximar. Pronto, sarnento. Vamos lá, sarnento. Hum. Já esperamos um pouco nessa ilha aqui porque o tempo tava fechando. Já tá na hora de fazer um lanchinho novo. Come aí, sarnento. Pode comer, sarnento. Rapaz, sarnento come mais do que eu, véi. Vamos lá. Pula aí, ó. Conseguimos fin... Aê, sarnento. Vamos. Tamo chegando aqui lá... Já do outro lado da ilha. Agora sim, finalmente conseguimos sair da ilha, véi. Agora sim. Agora vamos encontrar criaturas mais fortes, ó. E maiores. Olha, o Diplo Luca aqui já é forte, mano. Cuidado. Cuidado, sarnento. Cuidado. Rapaz, sarnento. Você tá crescendo, hein, fi? Tá quase do meu tamanho já, rapaz. É, vamos... Agora mais do que nunca precisamos treinar e deixar você mais forte, cara. Você tá quase do meu tamanho já, e então, se nós continuarmos treinando desta forma, é, logo, logo você chegará ao ápice. Você se tornará um... um Apex como eu. Você ainda é um bebezinho Apex, mas não se torna... não tem a força de um Havage Apex ainda não, fi. Onde que você tiver, você vai ver o quão forte nós somos. Opa! Isso! Nós somos as criaturas de uma pancada só, fi. Todas as criaturas que nós atacamos, assim, rápido, os Carnotauros, nós conseguimos acabar com uma patada só. Por quê? Porque nós somos Apex, somos o ápice. Entendeu? Apex, ápice. Êêêêêê! É, você tá falando ápice toda hora, pai. É isso mesmo, filho. Então, preste atenção aí, porque o ápice é o ápice. E nós temos que treinar. Só isso. Quanto mais treinarmos, mais forte nós vamos ficar. Vamos por aqui, ó. Nessa floresta aqui, sempre costumam aparecer criaturas maiores. Será que hoje vamos dar sorte de encontrar... O sorte ou o azar, né? Eu não sei se isso é bem uma sorte. Encontrar criaturas mais fortes, né? Mas, no nosso caso, sim, que vai nos ajudar a fortalecer, né? Se não fosse ajudar pra nada, aí sim seria uma má sorte. Ou um azar, ou será que tem outra denominação? Não sei, hein? Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisinha por aqui. Filhote? Sarneto? Tá aqui. O Sarneto tá todo perdido, filho. Tá todo perdido. É, por aqui tá bem tranquilo hoje. Se eu tivesse sendo... Se eu fosse filhote aqui, já tinha aparecido milhares de criaturas querendo me caçar, mano. Mas como eu já sou adulto, as criaturas tudo saem correndo, parece. Você já adivinha que eu vou passar pelos locais. E o Sarneto tá vindo. Ele tá ficando tão rápido quanto, hein? Olha que bichinho bonitinho, mano. Olha, parece que para ser até miniatura. Vamos por aqui. Aqui tem bastante água e comida, mano. Aqui é um local excelente pra gente poder ficar, ó. Tem saurópodes. Tá vendo? De produtos. Tem água à vontade, que é uma nascente que tem lá em cima, pelo que eu tô vendo. Ou vendo as geleiras, não sei. E também tem criaturas que eu posso treinar. Aqui é uma região que spawna muito tiranossauros, dignotossauros. Sempre aparecem por aqui, mano. Sempre. Vé, cadê o Sarneto, mano? Aqui. O melhor local pra caçar é só subir essa pedra aqui, ó. Perto desse obelisco. Então tá tudo perto. Se eu ficar por aqui, ó. Eu tenho certeza que volta e meia eu vou encontrar um desafio. Alguma criatura querendo tretar comigo aqui. Podem ter certeza. Eu vou lá naquele local lá que eu falei pra vocês. Olha, já apareceu o escorpião ali, ó. Só não vou lá agora porque o Sarneto já tá se perdendo. Mas, se vocês quiserem que essa série continue, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito like nesse vídeo pra nós continuarmos fazendo esse trabalho excepcional aqui no mundo dos dinossauros, ok? Eu espero vocês lá em cima, ó. Ainda atrás das criaturas do obelisco. Lá spawra só criatura braba. Será que nós vamos conseguir vencer? Sim ou não? Se inscrevam no canal e deixem o seu like e deixem o seu comentário que eu quero saber. Me sigam no Instagram, Rodrigo Reis Fich. Se inscrevam no canal e deixem o seu like.